Fala galera do YouTube, hoje nós estamos na cidade de Londrina, da camper ali do seu Manuel, nós viemos comprar o material para nós fazer o banheiro daquela camper ali, então vai começar essa série de vídeos aí, passo a passo, como que a gente vai fazer esse banheiro e nós viemos hoje comprar compensada naval aqui na cidade de Londrina, lembrando que nós estamos em 1º de maio, a 70, 80 km aqui de Londrina, mas nós viemos buscar o material aqui em Londrina, então está ali a camper, estou fazendo um merchan barato aqui, aqui nós achamos o compensado naval em Londrina, acompanha aí, nós vamos comprar resina, nós vamos comprar lã de vidro aí para nós fazer a impermeabilização dessa camper, nós vamos colocar pastilha, então vai ser bem legal, acompanha aí que eu acho que vocês vão gostar desse banheiro aí numa camper, vai ficar um tamanho super bom, acompanha aí. Aqui ó, Telas Paraná em Londrina, você que quer comprar bombona, quer fazer o teu sistema hidráulico mais barato, aqui o Elias da Telas Paraná tem tudo hein, dá um pulo aqui ó, o telefone dele está ali ó, Telas Paraná, Telas Paraná em Londrina, aqui você encontra todos os tipos de bombona, você encontra aqui tudo que você precisa para fazer um projeto hidráulico, né, artesanal, né, que modéstia a parte eu acho que fica muito bom o valor, né, então veja bem, tem todos os tipos de bombonas aqui, dá um pulo aqui então em Londrina, que você vai achar todos os tipos de medida, nós escolhemos aquela ali, então nós vamos fazer aí nosso projeto artesanal, a camper do seu Manuel está lá, esperando, já compramos também o compensado naval, então nós estamos aqui na cidade de Londrina comprando os materiais para nós dar início a esse banheiro, né, da camper do seu Manuel, então está aqui ó, aqui está o compensado naval, já compramos, a camper está crua aqui, nós vamos fazer um trabalho bem legal, então acompanha aí que vai ter uma série de vídeos, é, mostrando um passo a passo dessa montagem aí, beleza? Então pessoal, já iniciamos, né, como vocês viram aí, já fomos comprar os materiais, já compramos o compensado naval, já começamos a desmontar aqui a parte que nós vamos fazer a estrutura de banheiro, das caixas de detrito, aquela parte que está com a fita crepe ali vai ser o banheiro do seu Manuel Dona Sônia, então vai ficar um banheiro de 70 por 65, né, naquela outra parte ali vai ser a dinete deles, nós vamos ver se nós conseguimos colocar a bateria, o sistema elétrico debaixo do banco da dinete, né, que a dinete daí a mesinha vai ficar no meio, é uma camper, então a cama vai sair lá de cima da gabina e vai vir para cá, então nós estamos iniciando o trabalho aí, vamos passar passo a passo de medida, esse banheiro vai ser top, nós vamos fazer o compensado naval, nós vamos passar impermeabilização dele com a fibra, né, com a resina, então nós vamos fazer um trabalho bem legal aí, um trabalho que vai ficar top, nós vamos passar depois também as pastilhas, nós vamos colocar cerâmica nesse banheirinho aí, vai ficar muito legal. Continuando aqui, começamos a fazer o molde, olha só, olha aqui, ó, se fizer torto, rapaz, não está fácil fazer essa gambiarra com o seu Manuel aí, tem que caprichar aí, senão aumente está brabo, hein, na verdade é só ajudante, né. Olha, começamos a montar então o banheiro, isso aqui é o molde para nós cortarmos o compensado naval, porque é caro se nós cortar errado aí, então estamos fazendo o molde aqui, daqui a pouco vocês vão ver aí como vai ficar o corte, tudo certinho encaixado aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então galera, continuando aqui, nossa montagem na camper, esse banheiro aqui na camper do seu Manuel, aqui vai a bombona, né, vai duas bombonas, uma do lado esquerdo, ali assim, e uma do lado direito. Isso aqui fica debaixo da pia, vocês vão ver lá, esse banheiro aqui, por ser tratado de uma camper, vai ficar muito bom, né, tamanho e o que nós vamos colocar lá. Vamos subir aqui então? Ah, deixa eu entrar aqui. Ah, seu Manuel, já está aí dentro. Seu Manuel é o proprietário da camper, está fazendo o teste ali para ver se ficou bom, hein, seu Manuel, o espaço? Ficou muito bom. É, o senhor acha que vai ser tranquilo? Ficou uma camper, ficou ótimo, cara, na distância, ficou muito bom. Então, seu Manuel, é o seguinte, seu Manuel, eu deixei ele fazer um test drive no meu banheiro lá, tomou um banho, e a medida do box... E aí, ao vivo e agora, seu Manuel, tá bom, serve sem problema. Está tudo solto ali, galera, que a gente quer mostrar para vocês como é que vai ficar a situação ali, né, e não vamos cortar, vai ficar assim, seu Manuel. Ó, aqui, ó, o box do seu Manuel é a mesma medida do meu lá, se eu não me engano, está com 65 por 60, afinal. Aqui, olha só que interessante, por ser uma camper, né, ó, obviamente, esse aqui é o aquecedor a gás, vai ficar o aquecedor a gás ali, lado esquerdo, e aqui é a pia. Então, embaixo lá, que vocês viram a bombona, aqui vai a pia em cima. Se tratando de uma camper, ainda vai ter um armário aqui, ó, para colocar sabonete, sabão em pó, né, então, vai ficar top demais. Mas se tratando de uma camper, né, é um banheiro grande aí que vai ficar com cerâmica, né, vai ficar com... Agora nós vamos fazer a parte de impermeabilização, né, nós vamos passar a fibra de vidro aí, né, com a resina. Então, é isso aí, galera, vai acompanhando aí esse vídeo que nós vamos fazer essa parte por aqui, né, E aí, depois, vocês vão acompanhar aí a parte da resina, da fibra de vidro, e nós vamos para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. E a moça está ali, ó, tudo bem, Arlete? A Arlete é parceira, seu manéu está me dando uma força e a Arlete está ali, ó. Louca achando que isso aqui vai ser a casa dela, mas não é não. Beleza, então, galera, abração para vocês aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.